A História de Maria Era uma vez uma pobre menina chamada Maria. Com apenas 13 anos, saiu do interior para trabalhar para uma família na cidade, com a promessa de que iria ter melhores condições de vida e que poderia estudar em uma escola melhor. Mas a história foi bem diferente. Enquanto a patroa tinha uma boa vida e os filhos podiam estudar e brincar, Maria trabalhava horas e horas por dia e não conseguia realizar as atividades da escola. Vivia cansada e triste. Limpava, cozinhava, lavava e passava. O tempo passou e a menina cresceu, sem infância, sem proteção e sem futuro. Existem milhares de Marias espalhadas pelo Brasil, dentro dos lares, realizando uma das piores formas de trabalho infantil, o trabalho doméstico. Mas nós podemos mudar essa triste história. Crianças e adolescentes têm direito a uma infância digna, livre de violências e com garantia de um desenvolvimento pleno e saudável. Música Música Legenda Adriana Zanotto